Começamos essa transmissão com as principais informações do dia. Infelizmente, gente, querida, linda, no auge do seu talento e beleza, após se envolver em um acidente de carro, o automóvel onde ela estava acabou pegando fogo, como dá pra ver nas imagens. Os bombeiros a resgataram, porém, agora há pouco, segundo as informações dadas pela TV Globo, a sua perda acabou sendo confirmada. Já, já, todos os detalhes dessa triste informação que, claro, chega no dia de hoje e entristece todo o país. Vamos trazer pra você também outras informações que chegam no dia de hoje e ganham o destaque da mídia. Infelizmente, uma noixatrista que envolve, gente, um dos maiores galãs da história da televisão brasileira. A gente tá falando do ator José Maia. Qual trabalho, feito aí por esse grande galã da televisão, você mais curtiu, você mais gostou? Vai deixando nos nossos comentários. A Globo acabou tomando, gente, uma atitude contra o José Maia, que tá dando o que falar, também irritando muitas pessoas. E eu vou querer saber, claro, a sua opinião. O que você acha aí da atitude tomada pela emissora? E temos também, gente, uma noixatrista que chega a respeito de outro grande ator da telinha, o Fábio Assunção, outro ator que é conhecido pelo talento e também pela sua beleza. Uma situação que tá acontecendo com ele, tá repercutindo muito, e a gente vai trazer tudo pra você, porque muita gente tá indignada aí com o que aconteceu com esse grande ator aí da televisão brasileira. Essas e outras informações, após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí! Olá, aqui é Fernando Borges, esse é o TV News no ar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Pra fazer isso é rápido e fácil, basta você clicar no botão preto da inscrição. Dê o seu like, dê o seu joinha, faz toda a diferença pra gente realizar o nosso trabalho. Minha gratidão sempre a você que tá aí do outro lado. Obrigado mesmo, especialmente nesses primeiros minutinhos, o seu like é mais do que especial. Gratidão! A gente começa com informações, gente, que atingem um dos grandes atores da televisão brasileira, que é o José Maia. Qual trabalho, qual novela feita por esse grande galã você mais curtiu, você mais gostou? Atualmente, claro, a Globo tá exibindo aí mais uma reprise da novela Mulheres Apaixonadas, que foi um grande sucesso nos anos 2000, e que traz aí justamente o José Maia, esse grande galã, num dos papéis centrais da trama. No entanto, uma atitude que a Rede Globo de televisão teria feito com o ator, tá gerando muita indignação nas redes sociais, e eu vou querer sua opinião. Você acha que a Globo fez certo ou errado com o ator? Segundo, gente, as informações do site, da revista Veja, vamos colocar pra você a manchete aí, tanto o José Maia como também a Regina Duarte acabaram sendo vetados da divulgação da novela Mulheres Apaixonadas, que tá sendo exibida, né, pela TV Globo. Todas as vezes que a emissora vai fazer, né, chamadas sobre a novela, ela tem cortado aí as imagens em que o próprio José Maia aparece. E isso, claro, tem gerado muita indignação. O ator, inclusive, estaria, segundo o Fonks aí dos Embaixadores, mais uma vez chateado com o canal. E se fala aí que esse seria um dos motivos pra que, né, o José Maia tenha decidido não voltar mais a fazer televisão. É uma grande pena, né, porque um grande ator, com certeza, faz muita falta aí na telinha. E um outro ator que é conhecido, como eu disse, já na abertura, pela beleza e também pelo talento, simpatia, é o ator Fábio Assunção, né. Qual o trabalho feito aí por esse grande artista mais te marcou? São muitas as novelas e trabalhos, né, feitos pelo Fábio Assunção, que ficaram marcadas aí na memória da televisão brasileira. O Fábio, gente, acabou se envolvendo em uma confusão, tá gerando muita repercussão e é um fato muito lamentável. Primeiro a gente precisa lembrar, né, um pouquinho do passado do ator. A gente sabe que ele venceu, graças a Deus, as drogas, voltou a fazer sucesso, voltou a fazer novela, tava tudo indo muito bem. E o Fábio Assunção, ele é muito consciente, né, gente, de que essa profissão de ator é uma profissão complicada. Ora você tá lá em cima, mas às vezes, né, você pode ser reduzido, sumir um pouco aí da mídia. Isso acontece, né, gente, com uma enorme frequência. Não só com o próprio Fábio Assunção, mas quantos não são os atores que um dia já foram famosos e que, de repente, pá, sumiram do mapa. A situação é a seguinte, né, o ator, ele começou a fazer faculdade, a cursar um curso de ciências sociais em uma universidade. Só que pra fazer o curso, ele precisa também fazer os trabalhos e começou a fazer uma pesquisa. O Fábio Assunção aproveitou, né, que ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e pediu ajuda aos seguidores. No entanto, gente, ao invés dos seguidores mandarem a ajuda pro ator, eles começaram a atacar o artista, a criticá-lo, né, por essa iniciativa feita pelo Fábio Assunção. E a gente tem essa manchete, olha só que absurdo, que foi publicada pelo site do Estado de São Paulo. Não me esculachem, Fábio Assunção pede ajuda pra trabalho na faculdade e, claro, acabou sofrendo, infelizmente, muitos ataques. Gente, eu lembro a vocês, né, ele só tá tentando fazer e seguir a vida dele, seguir em frente, estudar é bom pra todo mundo. Qual é o problema? Só porque ele tem dinheiro, só porque ele é famoso, ele não pode tentar aí uma nova carreira, estudar, ainda que não exerça aí, ainda que não vá dar aula aí no futuro, ainda que não faça pesquisas em ciências sociais, ele não tem o direito de seguir em frente? Gente, se você não tem coisas boas pra mandar pra outras pessoas, ó, fecha a boca, fica em silêncio. Infelizmente, gente, agora há pouco, a TV Globo trouxe uma triste notícia. As imagens a gente já mostrou, né, no começo, aqui do TV News no Ar, a gente vai mostrar mais uma vez pra você, divulgada aí pelo site do G1, as suas imagens, né, impressionantes, que mostram, inclusive, o trabalho, né, que foi aí tentar resgatar essa linda e querida, a gente vai ouvir um trecho desse vídeo, porque a pessoa que fez o socorro dela inicial, ainda tava achando que tinha conseguido salvar a vida dela. Vamos ouvir aí as imagens. E aí, você viu, né, que eles achavam ali que ela tinha sido salva, né, segundo a matéria publicada pelo portal de Notícias G1, Isso aconteceu, gente, na cidade de Indiara, que fica no sul do estado de Goiás, de acordo com as informações. Como a gente acabou de ver, o corpo de bombeiros ainda chegou a tentar fazer o resgate, né, nesse carro que entrou em chamas. As chamas teriam acontecido após o veículo de passeio se envolver em um acidente, após a colisão, é que ele pegou fogo, como a gente tá vendo aí nas imagens. E, infelizmente, agora há pouco, a TV Globo e o G1 confirmaram a perda, gente, da Isabela Guimarães. Ela tinha apenas 24 anos, era médica, se acidentou, né, nessa colisão com o carro que depois pegou fogo na BR-060, no sul do estado de Goiás. Ela era muito querida, chegou a ser levada para o Hospital Estadual de Urgências, governador Otávio Laje de Siqueira, mas, infelizmente, há pouco também o hospital confirmou a triste perda dessa linda jovem médica que tava aí no auge da sua beleza e também, claro, do sucesso, nossos sentimentos aos amigos e familiares.